Fala tu, fiz algo sem chocolate, esse daqui é o mais gostoso, o chocolate, três vezes mais chocolate. A gente pegou dois, o de preto, tá bonito? Eu achei. Aqui é o maior foco, entra no elevador, gente, vai escolher. Você é sempre linda. Hum, você é meu amor. O Vitor deve ser vomitado enquanto ele diz esse vídeo. Coitado do Vitor. Do Vitor. Caralho, você contou que eu tenho um editor amante. Vitor é o personal. Vitor é o nosso treinador. Bem louco. Agora, chamar os moleques. Vamos no shopping fazer compras. E depois tem um mega jantar de brasileiros. Geral que tá na E3, os youtubers e tal. 4 ou 5. Os moleques pegaram o quarto escuidão, mano. Estrela do caralho. E fala galera do YouTube Lipão na área. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí? Nem responde a pessoa. Deixa eu te falar. Eu tô pronto faz tempo. O Patipe tá respondendo várias mensagens aí nos grupos, tá? Oi Lipão. Domingo só em Playstation. Tá perdoado o meu atraso? Tá perdoado. Obrigado. Vamos estar. Olha que filho da puta. Vamos lá. Olha que anão. Nessa cama de gancho. Fala tu. Que homem bonito. Olha. Trouxe a minha Abby. É o seguinte, desse jeito tem dois. Os gordinhos são de pretzel. Os magrelinhos esticados são de chocolate. O chocolate é do caralho. O de pretzel é mais ou menos. Nossa Lipão, você tá na E3, Lipão. Mentira, você é em Los Angeles ainda. Na verdade eu tô aqui, em Los Angeles, uma região muito pequena ainda, né? É, aqui é a Bell Gardens. Hoje a gente vai, agora a gente vai pra uma região mais perto do aeroporto, que é mais aumentada. E depois a gente vai pra... Dá pra isso aí. Você não gosta de M&M? Não, porra não. Ah, come menino. Eu não aguento mais comer essa porra. A gente tá comendo dois jogos. Tá bom, eu como. O que experimenta é esse. Esse se você não gostar não é possível. Esse. Esse é três vezes mais chocolate. Mas o problema é o chocolate. Nunca me expõe chocolate. Quem não gosta de chocolate? Então quer três vezes mais chocolate? Felita, me ajuda aqui, meu. Como que eu não gosto de chocolate, Felita? Felipe, leva uma brusa, Felipe. Faz frio, é sério. Esse aqui é da cabeça também, igual o seu. Ah, maneiro. É da teta? Ai, que bacana. Ô, vai ser irada, mano. A ideia é assim, né? Aí você põe tipo um coletinho de corrida. Que bacana. Maneiro. Ah, Igor, censura a parte que eu falei da... Ainda vai que roubou a nossa ideia, né? Hum, vai que eu ganho rouba. Né? Vai que rouba aí, né? Quem que vai roubar a nossa... O Croix. Ih, ai, ó. Ô, Igor, não sei que você vai cortar. Que zoomães da porra. Bonézinho da Rockets aí, ó. Sempre fortalecendo o rolê. Rockets! Os melhores bonés. Mano, eu tô ganhando isso, né, mano? Moleque-chave do caralho. Moleque-chave do caralho. Chegamos pra jantar. Chegamos. Amor, cuidado. Tem um carro aqui. Eita, você é atropelada. Como é que sai dessa voz? Não faço ideia. Vocês decoraram a placa? Ninguém decorou a placa, decorou a placa. Não. Olha aí, uma câmera contra câmera. Gente, é igualzinha. Igualzinha a câmera. Que coisa incrível. Não. Acabando o estéreo. A minha é avançada. Nossa! Esse estéreo é muita malandragem. O meu estabilizador é muito melhor. Nossa! A gente usa gorila mesmo, né? Queridos, só pra falar que fechou um... Acabamos de jantar. Deixa eu mostrar pra quem tá comigo aqui. A balança, balança, nerds! O Mônica tá aqui também. E a Giovana tá escondendo essa produção. Beijo! Mano, eu vou filmar você de costas. Eu tô apaixonada com a sua cabeça. Olha isso. Na moral, olha essa jaqueta. Puta que pariu. Na moral, velho. É a peça mais bonita da minha vida. Essa é de motivação, cara. Com a achacar a cara dela. É de motivação, né? Você compra um negócio, você pensa... Puta, você sai no rolê e sai... Caralho, eu fico feliz. Eu sou muito... Enfim... E ela é boa. A jaqueta leve, entendeu? Toma pra esse clima aqui. Estamos esperando na... No clima californiano. Você usa mais do que... Você usa essa jaqueta dessa num clima californiano, num frio. Não, em Curitiba você usa um pouquinho. Ah, tudo bem. Entendeu? Quando chega o inverno intenso é que você... Ele se salvou da babaquice, né? Eu comprei essa aqui pra usar na Califórnia. Porra, aí é demais. Muito babaca. É que eu meto muito de babaca nessas... Eu sempre lembro de vocês. Eu sempre lembro de vocês. A Califórnia está esse... No June Bloom, que eles chamam. E aí, tem esse clima assim... Isso mais massa... E aí eu uso... Esta jaqueta é só pra cá. Eu tô agora aqui com a conta de uma... Não, por que eu transferi dinheiro pra minha conta do banking nos Estados Unidos? Aí todo mundo... Caralho! Enfim, só pra eu fechar esse rolê. Uma boa noite pra vocês. Eu também tenho conta aqui, é só pra ser babaca. Que coisa absurda. Fala, meus queridos, bom dia! Estamos em Los Angeles. Aí hoje é um dia, vai ser meio corrido. Passar o nosso quarto, pelo amor de Deus. Não, nosso quarto tá uma zona. Deixa eu ficar tentando. Mas a gente tá arrumando. E a gente vai... Hoje eu tô com o dia muito corrido. A gente tá com o dia também de corridaça. Ela vai fazer outras coisas. Ela não vai comigo. Mas eu vou. Na conferência Xbox. No EA Play. Aí tem uma gravação do Youtube. Que eu não sei se você pode falar. Tem uma gravação do eu posso. E essa eu vou. Essa é pique. Essa é a gravação internacional. Tem 4 Youtubers. E eu sou um deles. Interessante falar. Passar no Youtube. No EA Live. No, no EA Live não. No Youtube Live da E3. Da hora, mano. Só eu do Brasil, tio. Tá maluco? Que boa, que boa, que boa. E... Por fim, tem aquele encontro também da Xbox. E tem festinha da Xbox hoje pra aí também. Que é a recepção de Latam. E eu e a Gi. Acordando um pouquinho mais cedo. Uma vez eu vi um snap do... Eu sempre achei isso. Eu sempre achei. Mas aí o Mehdi fez o Instagram falando isso antes de eu falar. Então, consequentemente, ficou dele, né? Ele registrou. Ele registrou antes de você. Ele levantou a bandeira. Você pegou o cartão do quarto? Peguei, tá aqui dentro. Não, tá bom. E aí... Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu e a Gi estamos indo correr, brother. Olha só. Se não é o casal mais fitness que você respeita. Fala tu. Fala tu. Ó. Olha as minhas perninhas. Olha, amor. Que coisa esquisita que eu fico. Eu fico toda esquisita. Ah, tá ficando sem bateria. Eu vou economizar pra gente pegar algumas cenas legais. A gente não colocou outra pra carregar. Essa aqui é a segunda, não é? E agora? Eu vou ter que levar a G7 pra cima e pra baixo. A 70D. Não, eu vou. Estou chegando depois pra carregar. Bom, você está pronta? High five. Então... Porra. Você alongou? Que alongamento. Que sensual. Que mulher. Que mulherão da porra. Então vai, vai, vai. Quero ver o seu. Isso é uma farmácia nos Estados Unidos. Todo irmãozinho me fala. Ah, farmácia. Tem de tudo. Eu não entendi esse meme. Tudo bem. A gente tem uma parte de farmácia mesmo. Cabelo, remédio. Eu preciso comprar algumas coisas. Mas, a gente tem que ter algumas outras coisas. Olha pra cá. Cadeira. Isso é uma farmácia. Roupa. Cortina. Não, são guarda-sol. Cadeira de criança. Brinquedo. Colchonete. Papel higiênico da farmácia aqui. Tá certo. Revistinha. Olha isso, mano. Tipo, tudo isso é uma farmácia só, tá ligado? Tudo que você precisar rápido, você coloca aquela aqui. Quer fazer compras, tem o Walmart. Mas, aqui, tem bastante coisa maneira. Bebida. Até álcool. Tem álcool na farmácia, brother. Faz o menor sentido pra gente, né? Então tá bom, gente. Veio aqui que a gente precisa de shampoo. A gente precisa disso. Enfim. Então a gente fez todo esse corre. A gente aproveitou pra dar uma queimada. A gente vai comprar as coisas e a gente vai pro hotel. Dá uma treinadinha. Tomar um banhão. E eu vou sair, mano. Peraí, Giovanna. Vamos procurar. A Giovanna adora uma farmácia. Ela pode ficar aqui dias. E aí? Eu não gosto que me interrompa nesse momento. Esse é o momento da farmácia, né? É. É o meu momento. Que é especial. Você quer escolher o seu shampoo, você vai usar o mesmo que o meu. Eu uso o mesmo que você. Eu vou usar esse. Que porra é essa? É pra revitalizar. Mas não tem marca. Como é que você acredita em algo que não tem mais? É o Garnier. Como não tem marca? Ah, tem Garnier. Mas você quer levar? Ó, a gente tem que usar esse daqui também, ó. Não, vamos Garnier, né?